Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu não podia, eu desculpa minha esposa, eu não podia deixar de contar porque realmente é maravilhoso poder ouvir isso. Mas aí eu pergunto pra você, quantos anos de vida você acha que você terá nessa fé? Quantos anos? De repente você vai dizer 100 anos. Passa rápido também. Eu estou completando 64 anos de idade. Aleluia! E nesses 64 anos de idade, eu digo pra vocês que eu não vi o tempo passar. O tempo passa rápido demais. E nós temos que ser sábios. Temos que ser sábios e aproveitar esse tempo. Aproveitar da melhor maneira possível. O Salmo 90, 10 e 11 diz assim, ó. Pode pôr aí, Isaías? O Salmo 90, 10. A palavra diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua boca, chegam a 80 anos, o melhor deles é de 70 anos, pois passa rapidamente e nós voamos. Amados, como vai a sua vida? Como vai a sua vida? Está tudo bem com você? Como foi a sua semana? De repente foi uma semana atribulada? Cheia de contendas, de confusão, de coisas. E de repente, agora nesse momento aqui, você se encontra com você para refletir a semana que passou. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que cada um de nós que somos cristãos, que reconhecemos a nossa total e absoluta dependência de Deus, nós temos que nos ajudar. Nos ajudar com Ele, para que Ele possa realizar aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Por isso, que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a caminhar nessa felicidade, nessa paz que Ele nos quer dar. De repente, aqui tem alguma pessoa que está sem paz, tantas coisas que estão acontecendo na sua vida e você nem entende porquê. E aí é o momento de nós agora refletirmos através do Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu sinto a presença dele. E aí Ele está dizendo para você rever os seus conceitos, fortalecer a sua fé. Porque muitas vezes nós dizemos, eu sou do Senhor, mas o nosso comportamento está errôneo. Nós temos, às vezes, um minutinho somente para o Senhor, para a gente falar com Ele. Quando nós aceitamos o Senhor, nós temos que conviver com Ele o tempo todo. Amado, Jesus manda dizer para você nesta noite, Filho meu, filha minha, apesar das suas falhas, eu não te abandonei. Eu estou contigo. Estarei com você. Eu hoje tenho todo o motivo do mundo para agradecer a Deus. Eu tenho todo o motivo do mundo para dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem realizado os desejos do meu coração. E Ele quer realizar os desejos do seu coração também. Mas, vamos falar de um versículo bem popular da Palavra de Deus que diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-me de todo o vosso coração. Eu quero louvar a Deus por esta igreja. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E dizer a vocês que hoje o Espírito Santo de Deus está renovando a graça dEle na sua vida. E eu quero fazer uma oração, agradecer a Deus e principalmente pela sua vida, pelas mensagens que me foram enviadas hoje, porque me senti amado. Eu acho que todos nós temos que nos sentir amados. Não o amor humano, mas aquele amor que vem do trono da graça de Deus. É tão bom sentir isso. Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Senhor Deus, Espírito Santo, Eu quero agradecer pela Tua presença aqui, porque sinto a Tua presença. Aqui estão meus irmãos, as minhas irmãs. Visite o coração de cada um. Passei agora no coração de cada um. Veja como está o coração deles, Senhor. E derrama sobre eles a graça do Senhor e a paz que excede todo entendimento. Se há enfermidade, cura, Senhor. Ó Deus, que o Seu amor venha sobre eles. Ó Pai, trazendo o renovo do Senhor. Trazendo o renovo, o fortalecimento, Senhor. E que amanhã, Senhor, e durante esta semana, eles possam dizer, realmente Deus se manifestou na minha vida. Ó Espírito Santo, eu te amo. E peço ao Senhor, Pai, que a graça do Senhor seja manifestada na igreja, no ministério amor de Deus. Que sejamos, Senhor, uma igreja de amor e verdade, Senhor. E que possamos, daqui, Senhor, levar essa mensagem tão bonita de amor. E que possamos, ó Pai, ver, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, porque terão o Senhor dentro do seu coração. Pai, eu abençoo esta igreja, abençoo meus irmãos, minhas irmãs, e agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, e todos dizem... Amém!